Bom dia, o governo de Mato Grosso pediu a suspensão da eleição para o Senado da República prevista para 26 de abril deste ano. Um dos motivos seria a economia para o Estado. O governador Mauro Mendes pede o adiamento da eleição suplementar ao Senado. O pleito aconteceria no dia 26 de abril deste ano. O pedido foi protocolado no Tribunal Regional Eleitoral. O governo pede que a escolha do candidato aconteça em outubro, junto com a eleição municipal. A intenção com essa medida é trazer economia, já que os gastos com a nova escolha chegam à casa dos 10 milhões de reais. Os processos eleitorais vêm caminhando a cada dia, porque só agora o governo entrou na época com a PGE, com uma liminar, para não deixar esse cargo vado. Tudo tem seu tempo, tem sua hora. O governo achou que o momento é agora e tem que ser respeitado. O governo alega que os gastos com a segurança pública seriam muito altos. Nós temos as diárias de todos os policiais, nós temos todos os colégios e repartições públicas que vão ser abertos, nós temos viagens, nós temos deslocamento. A responsabilidade da segurança e do ambiente da votação é de responsabilidade toda do governo do Estado. E o governo do Estado é que tem que pagar esse custo. Isso não faz parte do orçamento do Tribunal Superior Eleitoral. Nós que somos responsáveis por toda a logística da eleição no Estado de Mato Grosso. E esse custo é muito alto. E isso foi fator fundamental para o governo encaminhar esse pedido administrativo. O pedido vai ser encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral. É o órgão que vai tomar uma decisão sobre o pedido. E enquanto isso não acontece, a tramitação para a eleição no Estado continua normalmente. Isso porque a decisão que estipula prazo para a realização da eleição partiu do TSE. A senadora cassada, Selma Arruda, continua no cargo. Além disso, o pedido administrativo teria gerado descontentamento diante dos demais pré-candidatos. O governo do Estado rebateu as críticas. Bom, primeiro que a Selma continua sendo senadora do Estado. Então nós só vamos saber disso daí depois da decisão do Senado Federal. Não cabe a gente agora interferir em qualquer coisa nesse sentido. O Senado tem a sua independência, existe harmonia entre os poderes, o Senado segue seu rito e nós vamos respeitar esse rito. Mas, por enquanto, a vaga é ocupada pela senadora Selma Arruda.